E é assim que a gente trata os companheiros de cena. Olha aí. Ah, tá lindo. Que susto dos infernos! Garoto, ouro, desgraça! Que susto dos infernos, garoto, ouro, desgraça! Eu quase morri no coração agora. Oi! Meu Deus, quase me matou. Pronto, ela tá pronta pra gravar, ó. Ele tá planejando isso, ó, desde manhã já, ó. Ele tá planejando isso. Obrigado, diretor, obrigado por isso. Obrigado, obrigado, Quaresma. Isso é incrível, viu?